Então eu vou começar o seguinte, não valeu essa, eu só vou falar que eu vou entrar. Hoje é um dia só com o tio, é o tio Chris e o tio Nitro. Exatamente, e hoje aqui a gente vai falar sobre o filme dos Vingadores, está rolando aqui na casa dos quadrinhos um bolão, bolão para ver o que acontece no filme e quem adivinhar como o Thanos vai morrer, se é que o Thanos vai morrer, o que a Gamora, se a Gamora volta ou não, se o pessoal vai usar a viagem no tempo, para resolver tudo, se o Deadpool vai aparecer no filme, diz que eles não estão querendo. Então aí hoje a gente vai falar um pouquinho do filme dos Vingadores, porque nós somos um velho, eu já estou com 78 anos, o Christian tem 72, a gente está bem conservado, então a gente lembra lá na década de 60, em 70, como é que eram os Vingadores e agora a gente apitou aqui, agora a gente, agora a gente, nós vamos ver como é que vai ser, o que você acha? Bom, eu acho que a primeira coisa, eu que quero perguntar, porque o tio Nitro que faz as perguntas eu vou fazer uma pergunta para ele, você assistiu todos os 21 filmes, todos, nos últimos 2 semanas, em 2 semanas, 21 filmes da Marvel, 21 filmes da Marvel. Então, como você conseguiu? Eu consegui porque, como é que eu consegui? Primeiro, porque a minha memória é ruim, então, eu já não estava sabendo mais cubo do que o Winter Soldier, eu tinha esquecido e tal, então eu resolvi assistir tudo de uma vez, assim, no pau, né, eu assisti Thor Dark World de novo, até o fim, botei dois palitos assim no olho, brincando, o filme é bom, mais ou menos, mas assisti tudo, desde o começo e é bem legal, tá, a experiência é legal, você fica totalmente imerso, então eu recomendo fazer o Marvel Challenge, assistir todos os filmes, você pode assistir na cronologia interna dos filmes ou na cronologia externa, eu recomendo fazer na cronologia quando os filmes foram saindo mesmo, eles fazem mais sentido assim. e tem muito buraco nas emendas da história, você achou que eles amarraram bem mesmo assim, que ia de um pro outro? Você vê claramente que os roteiristas, tem muita coisa que os roteiristas foram inventando filme a filme, porque... Pra poder fazer alguma emenda... Alguma emenda pro físico na Marvel. Eles deixaram muitas pontas soltas nos filmes, mas tá na cara que o, aquele, o cubo, não tinha nada a ver com o Infinity Gaulet nos primeiros filmes, né, a história do... Inclusive a ligação da energia do Homem-Aranha, no primeiro filme do Homem-de-Ferro, a ligação que aquela energia era azul, que tinha a ver com o... como é que chama o cubo? O cubo... Tesseract. Tesseract. Tesseract, você vê que eles foram dando umas ajeitadinhas assim, quando você vê os filmes diretos, você vê que realmente... Esse Homem-de-Ferro teria que ter morrido no Último Vingadores, né? Teria que ter morrido. Se tivesse uma relação... É, se tivesse... É, alguma coisa. E, 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 porque... O primeiro Homem-de-Ferro não fala que a energia, que o... A energia da armadura do Homem-de-Ferro tem a ver com o Tesseract. Não, não, não... O que eu me lembro, né, não tem isso explícito, não. Essa história do Tesseract, ela começa pra valer com o Capitão América. Que aí, realmente, aparece o Skull, ele atrasa o Tesseract e tal. Skull volta. O Red Skull. O Red Skull volta nesse novo filme ou foi só a ponta no primeiro Vingadores? Façam suas apostas. Eu acho que volta porque o Hugo Weaving, ele, 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 ele tinha, ele parece que ele não tinha um contrato e depois voltou a ter contrato, assinou de novo, uma coisa assim, né? É. Eu acho que, sei lá, eu acho que volta. Eu quero saber quem é aqui, olha os contrastes dos atores pra saber o que vai acontecer no filme. Se renovou, se não renovou, se é assim que eles vão ficar sabendo. E saiu o pôster antes, esse vídeo é antes da gente assistir, né? O último Vingadores Endgame. E saiu o pôster e no pôster aparece o Hulk com a cara mais de Bruce Banner. Parece que ele tá mais inteligente. Então, eu já tenho a dica, eu acho que vai ter o Hulk mais inteligente. O Hulk não vai ser mais Hulk esmaga. Eu acho que vai ser aquele Hulk que a fase que o Banner controla o Hulk. E você acha que o Thor Ragnarok, ele foi meio um buraco, assim, um buraco comédia no meio dessa história toda? Assim, um alívio cômico em toda a sequência cinematográfica? Eu sou fã do Taika Wakiki, sei lá, eu acho que o nome dele é esse. Inclusive, ele fez um filme, What Do We Do In The Shadows, né? Que vai sair uma série agora também produzida com o roteiro dele. Eu acho que ele salvou a franquia do Thor, porque o filme é muito divertido. O filme, o Thor Ragnarok lembra os quadrinhos do Thor, assim, aqueles quadrinhos mais malucos, do Jack Kirby. Eu acho que é o filme mais Jack Kirby de todos, assim, de Odisseia e Cosmo. Pra quem leu esses quadrinhos, o Thor Ragnarok toma uma outra dimensão. Outra dimensão. Ele não é só uma comédia com o Thor e o Hulk. Ele toma uma dimensão de clima de quadrinhos do Kirby. Clima de quadrinhos do Kirby. Eu acho que os dois filmes, os três filmes do universo MCU que revolucionaram, assim, ou que mostraram um jeito diferente de fazer filme de super-herói, e que eu gostei, a Bessa, é o primeiro Guardians of the Galaxy, que é a Space Opera perfeita. Eu costumo falar que é o Star Wars, a Star Wars série clássica de novo, assim, aquela coisa de aventura que te diverte e tudo. E com personagens carismáticos da trilogia clássica do Star Wars, você retoma ela... Pra uma nova geração. Pra uma nova geração, e até com um toque de humor e um toque de space opera malucona. Que o próprio Star Wars novo não conseguiu. Que o próprio Star Wars novo não conseguiu, é. Esse clima de farra, de pump mesmo... É, isso acabou nesses Star Wars novos. Ficou no Guardians of the Galaxy. Ficou mais sério esse Star Wars novos. O Guardião da Galáxia é perfeito. Eu acho o Guardião da Galáxia uma espécie, assim, de... Lembra muito... Lembra muito os quadrinhos da década de 70 e 80 de Odisseia Cósmica. Aham. Me lembrou muito Legião dos Super-Heróis. Lembrou. Ainda mais quando eles estão no planeta mesmo. No planeta, indo de planeta em planeta e não sei o que. Me lembrou demais os quadrinhos europeus da década de 80. Tipo o Incao, assim, tipo... Aqueles quadrinhos de ópera. Valerian. Ele é mais Valerian do que o filme da Valerian. O Valerian. O Valerian original, aí, é uma dica pra pessoal que lê. Leia tudo do Valerian. É a obra-prima do quadrinho da Bande Desenê, do quadrinho francês. O Valerian, ele é alegre. Ele é assim. Ele tem drama, tem não sei o que. Mas o clima. O clima é de aventura. O clima é de vamos lá, não sei o que. E eu acho que o Guardião da Galáxia é mais Valerian do que o Valerian. Mas onde que ele se perdeu no 2? No 2, ele se perde no 2. Você sente falta um pouco desse clima no 2. Do 2... Eu gostei muito do 2. O 2, o 2, se tem algum problema no 2, eu acho que talvez no meio do filme tem uma parte de exposição muito grande com o Ego. O filme dá uma parada assim no 2. Mas o 2 prossegue os personagens, prossegue o arco dos personagens e tem o amadurecimento do Star Lord. Da Gamorra tem a evolução, o relacionamento da Gamorra com a Nebula. Tem o Rocket, a gente aprende mais sobre o Rocket. Tem o Drax que rouba todas as cenas que aparecem. A Mantis, amei a Mantis. A Mantis chegou e me conquistou totalmente a Mantis. Inclusive a Mantis é muito legal a personagem de Mantis. Ela é bem ingênua, é muito massa. E o Ego, eu gostei do Ego. Porque o Ego tem um aspecto crítico, assim. Ele representa um tipo de personagem masculino da década de 70, que costumava ser o herói das sagas, mas que agora mostra o outro lado dele. Porque na década de 70 tinha muita saga cósmica, que tinha um alienígena que vem e se apaixona por uma terráquea e não sei o que. Aí o pessoal fala assim, uau, ele se apaixonou por uma terráquea. Aí quando você vê no filme, quebra esse clichê que mostra que ele fazia isso com todos os planetas. Ele era um mamoneirinho espacial, assim. Eu achei isso, aquilo me surpreendeu, sacou? Aquilo ali eu achei massa. Mas você acha que alguma coisa desse, do final do 2, realmente valeu? E tem também o lance do Yondu com o filho dele, o Star-Lord, que eu esqueci o nome, é Will? Eu sou ruim de dizer. O filho, o Star-Lord. Conta o nome do personagem, não sei. Will? Mas tem o Yondu também, é sensacional. O Yondu, como o verdadeiro pai do Star-Lord, ele é o personagem mais doido. É, pra mim o Yondu é o melhor personagem. É, ele é o melhor personagem. É o mais identifício. Eu acho que é o personagem, porque eles não sabiam, não esperavam que ia ter o resultado. O cara como Yondu era pra ser um tipo secundário, terciário ali, e crescer. É, e ali eu acho que o grande trunfo do Horizon of the Galaxy é realmente o diretor, né? O, perdão. É o diretor, ele é roteirista também. Roteirista e diretor, né? Do, eu esqueci o nome do cara. James Gunn. James Gunn. Exatamente, eu acho que ele é a chave, porque ele conseguiu fechar a equação do Horizon of the Galaxy desde o começo, tá? Eu acho que o segundo filme peca pelo excesso de exposição, eu acho. É muita, explica várias vezes a mesma coisa, que é o lance do Egon e tal. E uma regra aí pra roteiro, só fale uma vez. Todo roteiro que toda hora o filme, esse é um problema do Thor Dark World. Thor Dark World, toda hora repete a mesma história dos elfos, não sei o quê. Tem um prólogo, depois os elfos falam de novo, depois falam de novo. Se a gente for entrar no Marvel Universe, se for entrar no Netflix, então acabou, né? Porque, por exemplo, você vê seriados com total fracasso para o Pulo de Ferro, essa era a questão maior. Do excesso de exposição. O tempo inteiro. Porque você tem que mostrar... Seriados que fazem isso, não precisa, pode ter recapitulação rápida, mas o próprio ator principal, os próprios personagens que ficarem repetindo a exposição, é terrível. Você tem que mostrar a coisa acontecendo, mostrar a drama. Mas os três filmes, é o primeiro Guarda dos Obrigados, que eu acho que mostrou um jeito novo de fazer filme de pé-herói. O primeiro Homem-Formiga, que é sensacional, porque é um Heist, um filme de Heist, um filme de crime, de invasão, invasão de banco, um filme de Heist é de golpe, golpe criminal, de Heist misturado com o super-herói. Eu acho que ficou... O primeiro Homem-Formiga... Oi, pra mim, pessoalmente, assim, o amigo do Homem-Formiga, aqueles flashbacks que ele dá na explicação dele, você quis fazer um encurro, algum filme que tivesse essa ideia, que a pessoa ia descrever na cena, de uma forma, que aquele ator sensacional, ele tá no Narcos também, é, é, velho de guerra também. Muito ator também, ele também é uma das coisas que ganhou o Homem-Formiga. É, que segurou, é muito legal, o primeiro é mais ajeitadinho, o segundo, o segundo Homem-Formiga, o roteiro não ajudou muito não, tá? É, assim, tem o Homem-Formiga, ele é carismático, tem a turma dele lá, mas o roteiro ficou, a antagonista, a vilã, a Ghost, ela não ficou com uma personagem meio sem muita motivação, ela queria se curar, ela não... acho que a linha não encaixou, não ficou tão legal, ficou, por exemplo, numa Sessão da Tarde, um esquema assim... Mas não num bom sentido... Não num bom sentido a Sessão da Tarde, né? Mas, mas é um filme que rola, ele é passado. É só, sem mudar de mais assunto, que nós somos brigadores, é porque a gente falou rapidamente que o Shazam é uma Sessão da Tarde, mas é uma excelente Sessão da Tarde, no sentido que você vai querer ver ela várias vezes, sem muita pretensão. E aí, nesse caso, já não é uma boa Sessão da Tarde, é aquela que se aburra de canal na hora. É, ficou meio, ficou assim, ficou barriga, porque o grande problema, o grande problema de roteiro é motivação de personagem. A motivação tem que estar clara para o espectador, porque principalmente em filme de super-herói que é pulp, ou seja, o filme segue um formato popular, que a gente chama de pulp. Ele tem que ter, os personagens não podem ter dúvida existencial, assim, uma coisa muito elaborada, ou uma motivação desfocada, complexa. Não, a motivação tem que ser clara. É vingança? É vingança. Eu tenho que descobrir quem que eu sou, quem que eu sou. Eu tenho que resgatar fulano de tal, eu tenho que recuperar um guismo. O guismo é qualquer coisa que os caras ficam rindo. Uma das coisas para, quando você assiste todos os filmes dos Avengers direto, você vê que 90% dos filmes é todo mundo atrás, é correria. Correria atrás de alguma coisa. Então tem alguém com alguma coisa, ou uma joia. É o MacGuffin. O MacGuffin e todo mundo, vamos pegar o MacGuffin, ou roubaram o MacGuffin. Fulano de tal está com o MacGuffin. Se ele continuar com esse MacGuffin, ele vai fazer uma coisa terrível. Temos que resgatar o MacGuffin, é sempre assim. Mas que faz parte do gênero pulp. O problema é quando o pessoal complica onde não precisa complicar. Bota mais elementos para poder resolver. Então, por exemplo, no filme do Homem-Formiga, tem resgatar Michelle Pfeiffer. É um objetivo. O outro objetivo da Ghost é se curar. Entendeu? E aí tem o segundo vilão que ajuda a Ghost. O segundo vilão que ele quer, o laboratório, fica muito complicado. O espectador não consegue entender. O Shazam é bom por causa disso. É muito claro. Qual que é o objetivo principal do protagonista? Encontrar uma família. Ele quer uma família para chamar de sua. É isso, ponto. E, não sem dar spoiler, chega no final do filme, ele consegue. Mas já deu spoiler, né? Mas como que ele consegue? Mas todo filme é assim. Começa com o protagonista querendo alguma coisa e no final você entrega essa coisa para ele. Mas olha só. Os Vingadores. A gente tem o MacGuff, teoricamente, simples. Quero trazer a galera de volta. Só que são 3 horas e 2 minutos que nós vamos ter que encarar. É, não sei como é que eles vão fazer essa estrutura. Eu sei que assistiu tudo. Não sei como é que eles vão fazer essa estrutura. Chuta. Eu acho o seguinte, eu acho o seguinte. Eles vão quebrar todas as expectativas. Eu acho que os roteiristas, eles sabem porque eles têm que quebrar todas as expectativas. Porque eles quebraram no outro filme. Porque, na verdade, na verdade, esses dois filmes é um filme só. O Vingadores Ultimato é como se eles tivessem terminado o filme no final do segundo ato. O final do segundo ato tem a grande catástrofe que vai levar para o clímax. Então é... Mas um clímax de 3 horas? Exatamente. É esse que é o lance. Então, eu acho que eles vão resolver o clímax nos primeiros 30 minutos do filme. Vão resolver o clímax do passado e inventar uma outra coisa, um problema mais grave ainda. Mas o que você acha que pode ser uma outra coisa? Qual a sugestão de que outra coisa pode ser? Os Scrooge? Não, não sei. Não, a sugestão. Só a pergunta. O que é que acabou o Capitão Marro? A gente não falou nada do Capitão Marro. A gente falou que é um filme que de roteiro podia ter alguns ajustes, mas que é um personagem sensacional. Sensacional, sensacional. Todo mundo me fala o seguinte. A Capitão Marro, eu dei uma ideia que o próximo Capitão Marro vai ser sensacional. Que hoje vai ficar bem mais... Professor, eu gostei muito. A personagem muito carismática, o Nick Fury, Robocena, o Gatinho, Robocena. Que é um negócio que o Manny Black... Que é um negócio que o Manny Black... Que é um negócio que o Manny Black... É, eu gostei demais da atriz. A atriz é muito fera. Eu acho que ela convenceu mesmo. O Jude Law não aguentou. O Jude Law não aguentou. E tal. E eu acho que ela, que a Capitão Marro vai ter um papel importante nisso. Eu acho que é o seguinte. Eles precisam de mais complicação. Entendeu? Pra encarar três horas, pra fazer o... Não pode ser só tanto. Não é só tanto. É esse que é o lance. Então eu acho que vai ter os... Já que tem a Capitão Marro, a galera da Capitão Marro vai vir. Eu acho que os Kree vão estar... A inteligência lá dos Kree vai estar envolvida de alguma forma no esquema. Entendeu? Eu acho que eles vão... Pra aproveitar que ainda tem os contratos de todos os atores. Tem o Jeff Bloom, ainda tá na mão deles. Tem um monte de gente. Eu acho que... Eu acho que eles vão... Eles vão fazer. Eles vão seguir. Porque é isso que eu acho. O primeiro Vingadores e o segundo é um filme só. Eu acho que eles fizeram... Quando eles fizeram o roteiro, eles fizeram o roteiro de tudo. E dividiram em dois filmes. Eu acho que eles fizeram isso. Não sei. Você tava fazendo... A história é porra. Eles tentaram fazer um super filme de uma vez. Não deu conta. Não deu conta. E tá. Então, todas aquelas linhas narrativas do primeiro filme dos Vingadores vão continuar no próximo. E como tem muito artista que depois desse próximo não vai fazer mais, eles vão aproveitar todo mundo. Então, por exemplo, até mesmo o personagem do Jeff Goldblum, aquele... O Master, é o Master, vejam? Master? O colecionador? Não. O colecionador já foi pro saco. É o Master. É o Master? Eu não sei. É o chefe do planeta lá. Tem um outro nome. Esqueci o nome. Eu acho que ele vai achar e vai pôr na legenda. Faz assim. É, tal coisa. Não, Valkyria não morreu. Não mostrou nada. Valkyria deve estar no filme. E quem você acha que morre? Eu tenho a minha opinião de quem eu acho que morre no filme. Eu acho que vai morrer um personagem. Ou dois. Ou dois. Eu acho que pode morrer o Capitão América e o Homem de Ferro. Ou dois. É. Pega, pega lá. Oi? Ai, gente. Acho que morrem os dois. Morrem o Homem de Ferro e o Capitão América. Olha, eu acho... Não, vou dizer melhor. Eu gostaria que sim. Dá aquela zerada mesmo. Dá um novo ritmo tirando os dois de cena. Mas não parece que o Tony Stark vai virar tipo o novo Samuel L. Jackson? Ele vai ficar nos bastidores dando as dicas. Oh, galera. Melhor assim, melhor assim. Pode ser. Pode ser. Nos quadrinhos eu acho que a Shuri, Chegou a ser o Homem de Ferro, né? A Shuri? Não. Não sei. Ah, eu já vi um papo desse que a Shuri de Wakanda seria o Homem de Ferro. É? Vestiu, não sei. Ela vestiu a Amadura. Ela vestiu a Amadura. Então eu não sei como é que eles vão progredir, né? Porque isso ia ser muito legal pra rei ter parado de Shuri de Sarko. Já põe ela de Homem Iron Woman. De Iron Woman. E pronto. Vamos embora. Eu acho que o Homem de Ferro é uma máquina, né? Uma máquina. Qualquer um pode entrar lá dentro e treinar. Aí pode ser o Capitão América, pode ser o Homem de Ferro, pode morrer. É. Qualquer um pode pôr a Armadura do Homem de Ferro. O Capitão América já não dá. É. Qualquer um pode vestir o Capitão América já não permite. Então ele tem que morrer mesmo. Morrer mesmo. O soldado e o Bernal... E o Batman qualquer um pode vestir, menos o Bené. O soldado e o Bernal pode ser um novo tipo de Capitão América, mas não é o Capitão América. Pode ter um quadrinho que o Falcão nos escuta. O Falcão América. É? O Falcão que eu senti falta. Que sumiu o Falcão. O jeito que o Falcão aparece, é tão distanciado o quadrinho que você nem lembra que é o Falcão. Porque o Falcão pra gente é o Falcão dos anos 70. Explica como é que era o Falcão. Não, o Falcão é massa. Ele tem a tiara, ele tem a águia de bicho. É. Né? Uma coisa que eu notei no... Ao assistir todos os filmes dos Vingadores, do MCU, é que o MCU é assim. Ou você tem poder, por causa de algum acidente químico. E tudo no MCU é o tal derivado do soro do super soldado. Pra todo lado, né? O terceiro filme do Iron Man, é derivado do soro do super soldado, trabalhado com a genética lá. É sempre assim que eles usam como explicação. E a outra forma de poderes é a tecnologia. Você tendo tecnologia, aí você tem o super poder, né? Então aí você vê o Falcão, ele é todo high tech. Até a Viúva Negra começa a usar uns esquemas high tech também, né? Uns bastão, com energia. Senão ninguém consegue, por moral, que a pessoa tem poder nenhum, tem uma arminha e vambora. Até pra ajudar ela com o personagem. Agora, eu tenho uma dúvida. Porque pra mim, o Gavião Arqueiro, né? O Hawkeye do MCU, ele é abundante. Porque o olho, ele tem olhos de Tandera, visão além do alcance, né? Porque ele atira sim, ele atira sim, ele acerta no olho, ele acerta no... Até mesmo, exatamente. Pra ter um nivelamento de personagens, as pessoas vão ficar desnivelar demais, você tem que focar um negócio. Mas é legal que nunca fala se ele é super... se ele tem super poderes ou não, né? Então, a tal da Roninho lá, a arqueira que ele vai ensinar... Que ele tá treinando, né? Já vai aparecer agora o Brigadote? Será que já tem conta dela? Acho que sim, vai ter uma pontinha. Tem rumores que a próxima, que é a fase 4, vai ser os jovens Avengers, né? Young Avengers. Young Avengers, né? Parece que eles vão fazer o Young Avengers, né? Então você acha que vai aparecer muito personagem? Ah, vai aparecer... Três horas, né? Vai aparecer três horas, eles tem que encher. Ah, Wolverine, né? Tem esses rumores que o Wolverine iria aparecer. É. Eu não sei, eu acho que... É, aí tem que ser um novo Wolverine, pro público aceitar, aí vai ser um novo... Mas eu acho que quando ele estava escrevendo esse roteiro, fazendo a produção, é muito tempo antes da Disney ter pegado de volta. Então eu não acho que teve tempo. Se aparecer, vai ser uma cena, aí tem pós-produção, alguma coisa assim, totalmente fora do plot. Mas, ó, o Wolverine, né? O Wolverine ou qualquer um dos X-Men. Não, mas a nova fase, Vingadores, você acha que vai aparecer tudo lá? O Zian Gabriel... Ah, alguma coisa, alguma coisa vai dar alguma dica, assim. Alguma coisa, são três horas, eles têm que jogar personagem novo. Mas eu acho que eles vão aproveitar, vai ter coisa de Wakanda, eles vão fazer o aparado dos outros filmes, vai ser uma espécie de resumão e exegese, vai pegar elementos, né? Eu acho que a Peppers vai aparecer... É só não usar o modelo igual no Homem de Ferro 3, foi ridículo no Coelho de Superpoder, igual aquele... Cara, eu vi um cozinho, cara, eu achei doido, achei muito quadrinho, quadrinho é cheio dessas coisas. Quadrinho é cheio dos personagens, o Rick Jones, por exemplo, né? Ele quantas vezes já ganhou poder, ele ganhou três milhões de poder, ele é humano, ele é nem mutante, né? Mas eu não acho que funcionou ali de jeito nenhum, entendeu? Parece que forçou, acho que eu enfiar aqui. É, é aquele filme que tem problemas. Tanto que eles não usaram mais até agora, porque... Tem no YouTube, esse curta-metragem, que mostra o Ben Kingsley, que foi o mandarim, que é o ator que fazia o mandarim, na prisão. E o pessoal ainda acha que ele é o mandarim mesmo, e aí aparece um cara que é o representante do verdadeiro mandarim. Vira pra ele e fala assim, ó, velho, fica esperto. Eu acho que é isso, ele ameaça ele ou alguma coisa. Mas dá a ideia de que existe o mandarim mesmo, né? Ah, isso é uma coisa interessante, quando eu assisti, assistindo tudo, eu vi que desde o primeiro, do primeiro Homem de Ferro, já fala dos Sete Anéis, dos Seven Rings. Eu acho que é Seven Rings, que é a organização terrorista do primeiro filme já é do mandarim. Já é uma, já é uma, não é? Já é uma citação do mandarim. Então eles já estavam pensando no esquema do mandarim. Alguma chance de ter isso no Vingadores, é demais, né? Do mandarim, dos Vingadores? Não, acho que não. E o Ultron, que o Ultron ia reaparecer? Aqui, ó. Nós temos um tabuleiro aqui, ó. Que tem o Ultron, o Gavinho Arqueiro, a Viúva Negra, o nosso Nick Fury. E tem um SpongeBob em vermelho, que o Newton disse que é um tipo de Scroo que vai aparecer. É um Scroo, é um Scroo. Mas, é... Nossa, o Ultron, acho que não, acho que não. Eu acho que vai ter um esquema como visão, eu acho que a sua... Vamos lá. Sua dica é boa. Homem e Formiga, o que ele vai fazer no filme? Ah, Homem e Formiga. Não, não é o... Ele não vai entrar no... No... No Thanos. No Thanos. No Thanos. Ele não entrará no Thanos. Trocadilhão. Ok? Ele não entrará no Thanos. Eu acho que mesmo ele entrar, não ia acontecer nada. Ia ser que nem o Drax, no segundo filme do Guarulhos de Galas, que ele entra dentro do monstro, pra cortar por dentro, que é um clichê clássico, mas por dentro ele é tão duro quanto por fora. Eu acho, cara, maravilhoso, maravilhoso, sensacional. Sensacional. O Drax é a vida, tinha que ter um filho solto. Pois é, e eu acho que vai pra essa história, mais da época do Liu Adas e tal, que ele entra, o Visão volta, mas volta ainda todo arregaçado, porque ele ainda não tava resolvido, e ele entra no Visão e resolve lá dentro do Visão qual é a menina do Pantera Negro. Trabalho importante. É, alguma coisa assim, porque o Visão, talvez, seja uma das perdas. Qual que era a perda do Visão? Do Visão. Perda da mente. Mind. Então, é, pode ser isso. Eu acho que vai ter, alguém vai vestir essa manopla, não sei se vai ser a Capitã Marvel, ou se vai ser o Homem de Ferro. Ela, tipo, duplicou a perda da mente, vai refazer a perda da mente. Ah, sim. Então a resposta vai passar pelo Visão, e é lógico pelo Doutor Estranho. É, o Doutor Estranho, com certeza, ele foi no único final que ele achava pra ver. Então tem ele no meio. Então, assim, eu espero que eles não usem Viagem no Tempo. Pois é, mas o Doutor Estranho não tava na Viagem no Tempo? Ele tava na Viagem no Tempo. Eu acho que vai ter volta no Tempo. Tanto que ficaram seis Vingadores Originais, eu, infelizmente, acho que vai ter volta no Tempo. Você acha que vai ter volta no Tempo? Através do Fundo. Do Quântico. Do Quântico. Do Quântico. Do Quântico. Eu não sei, pode ser um universo paralelo também. Pode ser que o Thanos mexeu no universo, mas que não é o nosso. Com algum ponto de divergência. Entendeu? Eu não sei se... Eu espero que não tenha nada de ilusão, não tenha nada de... Sem nenhum tipo de consequência. Entendeu? Porque se voltar no botão zero, assim, eu acho que vai ficar meio estranho. Eu acho que vai até mesmo tirar a credibilidade do Marvel Universe. Se a solução com essa é tirar um pouco a credibilidade. O problema desse tipo de narrativa é que tem que ter consequência. A Gamorra pode voltar, todo mundo pode voltar, mas que tenha consequências, que tenha sequelas. Ela volta, mas volta totalmente diferente. Sei lá, o Loki volta, mas ele volta com alguma coisa. Tem que ter algum tipo de consequência. É isso que eu acho. Você acha que aparece o Adam Orla? Eu vou deixar isso para o Capitão. Cara, é o que eu lancei. Os caras botam o mega Adam Orla. Eu achei que ele já ia... Antes do Ultimato, eu achei que ele já ia aparecer. Porque o Adam Orla é um personagem muito ligado ao Thanos, a Gamorra, ao Drax. Eu achei que ele ia aparecer. Eu achei estranho que ele não aparecia. Você não acha que ele tira um pouco a função da Capitão lá? Se ele aparecer? Ele tira um pouco a função dela. Por isso que eu achei assim, nós como quadrimistas, sentimos falta do Adam Orla. Mas numa estrutura que já tem 30 personagens ao mesmo tempo, eu acho que ele sobrava. É. Mas o Adam Orla seria o... O contra... É. É. É porque eu não sei que Adam Orla que vai ser. Não, eu estou pensando no Dean Stalin Clássico. O Dean Stalin Clássico, ele é tipo... A leitura da minha etapa. É o Messias, é. É o Messias cósmico, assim. Ele é... Ele é um... Um cara que vive uma busca existencial. Ele quer saber quem ele é. Ele encontra com ele, ele confronta com ele no futuro. Ele tem todo esse poder. Ele fica assim, o que eu faço com isso? E tal. Ele sofre tentações para virar um tirano tipo Thanos, por exemplo, né? Ele é inimigo do Drax até a morte. E... E toda hora ele tem uma das joias, né? Do... 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 Esse esquema das joias começou com um Adam Orla que ele tinha na cabeça. Você acha que vai aparecer? Se ele não aparecer, você acha que vai destruir as joias? A Marvel vai encerrar com essas... Ah, isso aí? Com certeza. Com certeza. Porque o problema dessas joias é que ele é tipo um objeto ômega, assim. Entendeu? Ele desbalanceia. Enquanto esse negócio existir, você não leva a sério mais nada. Porque ele é um negócio tão assim... Tão medonho que não dá para fazer história. É, o agiria tem que ter que deixar a coisa um pouquinho mais terrena. É. Porque aí você deixa a Capitão Amaro explorar a galáxia para lá, a Guardião da Galáxia para lá e deixa a Terra volta a ter um pouquinho mais de credibilidade. É, assim... E a importar mais, né? É. Então eu acho que Infinity Gauland ela é destruída nesse filme. Ah, essa é uma boa... Inclusive a luta, né? É, óbvio, né? Se vai destruir as pernas, a luta não serve mais de nada. A luta não serve mais de nada. Eu acho que vai acabar isso e... porque eu acho que o próximo... é... Galáxia não. Não. É o grande vilão. É um dos maiores vilões de Vingadores. Não, o Galáxia eu acho que eles vão segurar o Galáxia para voltar... A gente como é que chama? Ele tem umas calças polainas, assim, verde, riscada, de preto. Como é que ele chama? Kang. Kang. É Kang? Mas será que... O conquistador? Tem, mas eu não sei se... Não, ele é... O cafonado. Mas, pois é, mas ele é o que mais aparece na história dos Vingadores. Não, mas tem um aqui também. Mas eu acho... O cafonado aqui... Gente, quem não leu isso aqui, tem uma versão clássica antes e depois também, pode saber, cara, que tem muita ideia para esse filme que nós vamos assistir logo mais. Não, mas eu sei qual que é. Eu não lembro não, mas o Galáxias que vocês falaram aí... É o Kang. É o Kang. Kang, o conquistador. O Galáxias vão segurar ele para o Partido Fantástico. Meu opinião, acho que eles vão gastar Galáxias. Ah, Galáxias agora? Não, não, não. Eles, eu acho que não tem nenhum elemento novo. Ah, isso aí é uma coisa que pode apostar também. Porque tem elemento demais. Eu acho que não tem elemento novo. Vai ter isso ali? Ei! Vai ter isso ali. Vai ter isso ali. Vai ter? Vai ter. Vai ter. A última aparição. Vai ser a última aparição. Isso eu já vi na internet. Deu estar gravando. É. E depois eles não vão fazer mais a aparição dos tambores. Ficou o pessoal assim, pensando se teria por 3D e tal, mas o pessoal achou que melhor por respeito mesmo. É, por respeito. porque ele não pode aprovar, né? Ele não pode... É, acho que é que eles estão por respeito. É, por respeito. Mas parece que a participação dele já tinha sido gravada. Quando ele estava vivo. Então aí eles vão colocar. Isso vai ter. Né? Mas é... É... fazer a motivação dele ser a morte. Eu achei até a motivação do Thanos até mais interessante. Porque ficou... De uma maneira mais elegante. Fomos nós, quadrilhistas. É, fazilhistas. Mas tem coisa que o pessoal tem que entender que funciona no quadrinho, mas não funciona no filme de duas horas. Entendeu? No filme de duas horas tem que ser rápido. O pessoal tem que entender rapidamente. Né? O que vai estar acontecendo. É, porque alguns personagens tem que tirar fora. Tem que tirar fora. você tem que trabalhar a motivação e tudo. Né? E... Então eu acho que o Thanos vai... vai... vai morrer. A lua vai embora, as pernas vão embora. É. Mas tem que ter sempre ela forte. Senão o filme no final vai ter a força. É. Mas vai. Vai ter muita reviravolta. Por isso que eu acho que eles vão resolver o esquema do Thanos. Eles não vão levar pra resolver o Thanos no final do filme. Não. eu acho que vai acontecer uma outra... vai resolver o filme passado, né? Eles... o... o... porque... como é que seria esse roteiro escrito assim sem nenhum tipo de... de... um roteiro toscão. Roteiro toscão. Junta os caras, os caras vão lá pro Thanos e briga com o Thanos e vence o Thanos. Né? Então basicamente é essa... essa é a... que a gente sabe que vai acontecer. o que a gente sabe que vai acontecer. Então aí os roteiristas pegam isso e falam assim, pô, como é que a gente vai fazer isso e surpreender o pessoal? Né? E... e quebrar a expectativa. É, que eu esqueci era com o primeiro com o Thor, né? Que eu fizeram com o primeiro com o Thor, né? Derrubaram o Thor, o muro, mataram o Lorde. Aí começou o filme. Aí começou o filme. Exatamente. Aí começou o filme. Então vai ser alguma coisa sim. Vai ser alguma coisa é... é... pra quebrar a expectativa. Então eu acho que eles vão resolver e aí depois vai acontecer alguma coisa ou eles vão ter que fazer alguma coisa. Você acha que é Chris ou acho que não? Acho que vai segurar Chris com uma capitama. O que você acha? Você acha que é Chris com uma capitama? Sim. Chris Crow na área. Eu não sei se os roteiristas vão ficar pescando em tudo quanto é filme. Por exemplo, aquele ex-parceiro do Doutor Estranho que no final do filme do Doutor Estranho ele vira vilão praticamente. Eu não sei se é Dorma... Não, não é o Dorma Mô. Dorma Mô é o vilão do filme. Mas é o... Ai, como é que ele chama? Mamon? Mamon? Ai. Vou ganhar nota zero com o nome de vilão. Mô é... Como é que chama? Mamon? Eu sei que tem aquele parceiro do cara, né? Eu não sei se eles vão usar ele. Ele é um mago também. o marco supremo. Não sei se eles podem usar ele. Porque o lance do Doutor Estranho é muito de realidades alternativas, alteração de dimensão. E eu acho que vai precisar desse tipo de poder pra resolver o esquema do Thanos. Então, talvez eu viaje um tempo pra resolver outra coisa. Pra resolver outra coisa. Eu acho que vai acontecer o seguinte. Primeira parte do filme é a derrota do Thanos. E isso vai causar uma consequência horrenda. e aí eles vão começar a correr atrás dessa consequência. E aí eu acho que vai entrar a galera que volta. Pra eles aproveitar. Eles vão ter que ter um Homem-Aranha. Vão ter que ter... Eles não vão deixar barato assim sem o Pantera Negra, por exemplo. Então eu acho que eles vão resolver o Thanos. Trazer o pessoal que virou o Purina de volta. E aí essa segunda complicação eles vão ter que resolver. Quem que é o antagonista dessa segunda complicação? Segunda complicação? Pode ser os Krees, por exemplo. Ah, nem os Krees. Os Krees. É porque o filme da Capitã Marvel mostrou bem que os grandes vilões são os Krees. Os Krees foram construídos como grandes vilões. Tanto que no final aquele cara... Spoiler, spoiler, spoiler. O cara que não tem pescoço. O Hanna. 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 Que estava novinho. Hanna. É, Hanna. Ele fala assim porque o pessoal o clã deles tem pessoas duras. Ele fala assim nós iremos voltar pra pegar a mulher, né? Então eles falaram que eles iam voltar pra terra, né? Não sei. Com as naves dele. Agentes da Shield. Agentes da Shield tem muito esquema de Krees, Krees, praticamente a grande conspiração ali é os Krees são os vilões claramente do agente da Shield. Então vai ter Kree. Vai ter Kree. Então eu acho que é isso. Todo mundo coloca aí a aposta. Isso. O que que é? O que que vai ter? Exatamente. Vou ver se vocês acertam a mesma pessoa que ganhar o bolão aqui na Casa dos Quadrinhos com o Shield. Isso. Até mais então, pessoal. P GS E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.